Hoje o vídeo vai ser um pouco mais reflexivo, vamos conversar sobre o que está acontecendo, essa mudança que está acontecendo com a aceitação e o uso dos medicamentos. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. É um prazer estar novamente aqui falando com você sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje vamos falar então sobre essa evolução que estamos vendo, principalmente os profissionais da saúde, se você que está me assistindo é profissional da saúde, vai entender o que eu estou comentando. E essa mudança entre os pacientes está deixando muitos profissionais de cabelo em pé, porque alguns não conseguem entender essa mudança, há muito tempo trabalham só com a questão alopática, com o uso dos medicamentos e não está entendendo a mudança e os questionamentos que os pacientes estão fazendo. Claro, antes que eu me esqueça, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho para receber todas as notificações dos dois vídeos que vão ao ar toda semana aqui no canal. E claro, participe, eu tenho tido uma certa dificuldade em responder os questionamentos, a demanda está bem alta mesmo, mas se você tiver alguma ideia de assunto de vídeo, você pode deixar nos comentários que em algum momento a ideia será trazida, abordada aqui no canal. Grande tem sido a discussão entre a parte dos médicos que estão trabalhando, os médicos e profissionais da saúde, todos que trabalham mais voltados à parte alopática, com uso de medicamentos e aqueles que estão trabalhando com a medicina integrativa e com as práticas complementares da saúde. E essa discussão só tem trazido problemas para quem? Para os próprios pacientes. Eu particularmente trabalho com a medicina integrativa e as práticas complementares da saúde, mas o que tem que estar entendido é que nós não estamos criando uma indústria paralela de suplementos, nós não devemos criar uma indústria paralela de suplementos. Tenho visto um forte movimento em direção ao uso de suplementos, de ativos, para complementar a alimentação do paciente, para complementar a vida e a saúde desse paciente, mas isso não pode, em hipótese alguma, se tornar uma competição. Porque assim como os medicamentos, o uso dos suplementos, o uso de ativos, também pode passar por alterações, pode gerar alterações no organismo desse paciente. E essa é uma das principais críticas dos profissionais que trabalham com a parte alopática, com os medicamentos e as terapias convencionais que nós já estamos acostumados desde toda a vida. Que é essa visão que eles têm de muitos profissionais que se associam à indústria de suplementos, à indústria de ativos e querem vender, assim como muitos profissionais fazem, querem vender só medicamentos, esses outros querem só vender suplementos e ativos. E não é assim que funciona. Existem alguns pacientes que vão precisar do uso de medicamentos. Existem pacientes que só com suplementação e uso de alguns ativos, vão conseguir dar a volta na sua saúde. Então, se você que está me assistindo, por profissional da saúde, abra os seus olhos para isso. Se você é um profissional que faz uso só da parte alopática, você tem que entender, desde já, como complementar o seu tratamento, o tratamento que você decidiu, com muito carinho, muita atenção. Eu espero que tenha sido assim para o seu paciente, com muito carinho, com muita atenção. Você decidiu o tratamento para ele e você tem que entender como você pode complementar esse tratamento para gerar mais benefícios à saúde desse paciente, para que ele melhore, para que ele tenha uma mudança significativa no dia a dia dele. Uma das principais reclamações dos pacientes que fazem uso de medicamento são os efeitos colaterais que os medicamentos químicos trazem. E existem formas de associar a medicina alopática com a medicina integrativa e as práticas complementares para diminuir esses efeitos. Só que o profissional tem que estar apto a entender e a fazer uso disso. Assim como se você é profissional, como eu, que trabalha com a medicina integrativa e as práticas complementares da saúde. Você tem que estar com o olhar atento, focado. Porque se o paciente chega primeiro a você e você vai fazer uma abordagem mais natural, mais integrativa, mais focada em ajustes pontuais do organismo dele, para que o organismo também consiga enfrentar alguma infecção, alguma inflamação, algum problema que já esteja instalado. E você começa a ver que esse paciente precisa de algo a mais. Você, como profissional, tem que ter o olhar atento para saber a hora certa de encaminhar ele a outro profissional que possa fazer um tratamento complementar com o uso de medicamentos. Então os medicamentos, eles só se tornaram vilões porque muitos profissionais se habituam em apenas receitar medicação. Não querem saber o histórico do paciente, ou mal e mal. São amneses, entrevistas ali na primeira consulta, muitas vezes mal feitas. Muitos profissionais se aceitam apenas o sintoma que o paciente está reclamando. E aqui eu não digo que seja algo errado. Porque o paciente, se ele chega com dor no seu consultório, na sua clínica, ele não quer mais aquela dor. Então o que você pode fazer, você pode, em primeiro momento, tratar essa dor para que ele melhore da dor, não sinta mais essa dor. Mas sempre com o olhar voltado para buscar a causa dessa dor. Porque uma dor não surge do nada. A dor é uma informação que é passada para o corpo para dizer que algo não está certo naquele lugar. Agora o que é, cabe ao profissional principalmente, pesquisar, investigar e montar uma forma de tratamento para o paciente. Porque é apenas tratando a causa que nós vamos ter a melhora real, significativa e real, do paciente, do quadro do paciente. Até que a causa estiver no corpo do paciente, você pode utilizar o tratamento que for. Isso só vai levar mais tempo. Porque você vai tratar o sintoma, ele vai cessar, você vai tirar o remédio, a causa ainda está lá, depois de um tempo o sintoma vai voltar. E é aí que está o ponto-chave, porque os pacientes descobriram isso. Antigamente os pacientes aceitavam os tratamentos que eram passados pelos profissionais e não questionavam mais nada. E hoje em dia, com o excesso de informação que nós temos, e muitas vezes os pacientes chegam com informações erradas, que não são confiáveis, então nós também temos como profissionais que saber indicar as melhores coisas para o paciente e ainda saber desmontar, desconstruir, muitas vezes, um pensamento que ele criou ou uma informação que ele não entendeu. Então é exatamente isso, com esse excesso de informação que nós vemos, os pacientes, eles chegam muitas vezes, até nós, profissionais, com várias informações. E muitas vezes eles já sabem até possíveis efeitos colaterais que o tratamento vai gerar. Então alguns até costumam pedir, mas se eu sentir isso, o que eu posso tomar? Mas se eu sentir aquilo, o que eu posso tomar? Então cabe ao profissional também saber as abordagens diferentes que podem ser feitas, mas também não é um crime para aceitar medicações. Então a parte que tem que ficar entendida para você, profissional, que está me assistindo hoje, é que você tem que se atualizar nessa parte mais natural da medicina, da fisiologia, que muitas vezes é deixada de lado. Se vai muito pelo lógico. A lógica é esse remédio, a lógica é esse tratamento, a lógica é isso, a lógica é aquilo. Mas se esquece do básico, por exemplo, de que o funcionamento do corpo é de tal jeito, então talvez teria como ser feita de uma outra forma. Tem que pensar no benefício para o paciente, não o que é mais fácil muitas vezes. E para você, paciente que está me assistindo, tenha esse olhar também. Muitos pacientes têm receio das terapias complementares, da medicina integrativa, até alguns nem acreditam que faz efeito. Primeiro ponto, não é porque você não acredita que não vai fazer efeito. Mas tirando essa questão, você tem que se preocupar com a sua saúde. O que eu vejo muito são pacientes que chegam no médico já querendo um remédio. E já chegam, ah, eu gostaria de tomar isso porque eu estou sentindo tal coisa, isso para isso, isso para... Como assim? Quando você vai no médico, quando você busca um profissional da saúde, você vai para ele ajudar a melhorar a sua situação. Seja com remédio ou outra prática. Por isso que o prevenir, o cuidar da saúde vai muito além do adoecer. Não procure profissionais da saúde, não procure entender sobre a sua saúde quando você estiver doendo. Porque aí você não vai mais ter paciência para esperar as terapias fazerem efeito. Porque sim, terapia natural leva um pouco mais de tempo para fazer efeito do que remédio. Então você vai ser um refém dos remédios. Não se atire, não espere adoecer porque você vai se atirar para qualquer tratamento que tiver. Você não vai conseguir raciocinar. Uma pessoa com dor não consegue raciocinar. Uma pessoa que tem uma doença que está em um quadro evolutivo e você não sabe se vai sobreviver ou não, não vai ter como raciocinar. E aqui também eu trago um ponto. Pacientes que estão com um quadro que está em evolução, um quadro terminal ou um quadro psicológico, emocional, psiquiátrico e não tem condições de saber sobre o tratamento, tá? Porque sim, nós temos que ter o entendimento que existem pessoas que não podem saber o que estão tomando porque se souberem vai piorar o quadro psicológico e emocional. E aí o que se faz? Tem que ter um responsável junto para esse profissional conversar com o responsável. Ó, esse paciente vai fazer esse, esse tipo de terapia. Pode ter um efeito colateral assim, pode ter assado. Esse remédio serve para isso, serve para aquilo. Porque tem paciente sim que não tem condições emocionais de saber que o remédio trata tal quadro clínico. Porque vai piorar, vai ficar apavorado, vai criar uma crise de pânico, uma ansiedade e vai gerar um outro problema. Então isso também é um aviso tanto para os leigos que você pode a qualquer momento ser convidado a passar por uma experiência dessa e ter que acompanhar alguém da sua família médico. E também serve para nós, profissionais da saúde. E muitas vezes na ânsia de explicar para o paciente que ele entenda e aceite aquele tratamento, nós explicamos coisas que o paciente não vai entender e ainda vai se apavorar porque ele não entende. Então muito termo técnico também para o paciente não é uma boa história. Vejam que até parece uma conversa meio controversa, mas é muito importante ver todos esses pontos. Todos os pacientes são únicos, cada paciente é único. E eu acho que esse é o problema. Muitas vezes os profissionais, nós como profissionais, tendemos a esquecer que o paciente é único. Então vai ter aquele paciente que vai ser positivo, está enfrentando um problema de saúde grave, vamos lá, eu vou melhorar, me passa o tratamento que eu vou fazer e tal. Tem esse paciente que vai saber lidar sim, e tem aquele paciente que se tu falar que o quadro dele é terminal, ele vai decair. E nós sabemos que o psicológico emocional, ele piora muito o quadro físico. Ele tem esse poder de piorar ou de melhorar. Então nós sabemos que uma pessoa positiva, ela vai melhorar mais, ela tem chance de melhorar mais do que uma pessoa que é negativa naturalmente. E claro, é muito interessante que você profissional que sabe lidar com a parte alopática, que usa medicamentos, também saiba fazer o uso da parte complementar da medicina integrativa. Então se você é ex-profissional, me siga lá no Instagram, porque lá eu posto mais conteúdos voltados a isso. Inclusive, tem a minha mentoria, onde serão abordados alguns pilares, como fisiologia, ética e gestão de clínicas e consultórios. E eu convido você, profissional da saúde, a me encontrar lá no Instagram, para conversarmos mais sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí